A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Com apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Foi meu mostro de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Cover, por favor! Ah, eu saí a banga! Saí a banga! Vamos ter mais! Olha isso! Vamos acertar! Vamos HS! Tira cá! Tira cá! Tira cá! Tira cá! Tira cá! Tira com 9! Vai, vai sapão! Claro! Vai sapão! A bomba tá patando! Ah, não tá não! Nossa! No! Ei, Luquinha! Meu Senhor amado! Novo, gente! Ah, de sapão parece! Rua! Rua! Vai ser patria! Mais! Tem mais! Vem que... Tem mais! Oh, eu fiz pra mim! Estou fechando! Scra ac Christopher. Fonte de O que é isso? Saiu mal! O que foi essa bangona, Buruti? Tô cega. Deu lá na ata. Tem gap, tem gap, tem gap. Banan, banan, banan. Nice!